Quem resiste a um pão quentinho logo cedo com aquele cafezinho à tarde, hein? Uma delícia, não é mesmo? No programa de hoje, vamos estar do outro lado do balcão para conferir como oferecer esse serviço e fidelizar o cliente. É o mercado da panificação dominado por padarias tradicionais e microempreendedores. Prova disso são os números. No país, 154 empreendimentos foram abertos por dia no primeiro semestre de 2023, segundo o Sebrae. Então, já pega o seu cafezinho, o seu pão também, para acompanhar a partir de agora o Estação Mercado que já está no ar. Confira o que vai ter no programa de hoje. No job do dia, a repórter Vanessa Nascimento colocou literalmente a mão na massa e encarou a rotina de padeiro. Com a ajuda de um experiente profissional, acompanhou o passo a passo do processo de fabricação do pão francês do dia a dia. E ainda você vai ver como o mercado de pães artesanais ganha força na região e também conhecer a história de um dos melhores profissionais do Brasil, segundo uma revista conhecida do setor. O Estação Mercado está começando. E sabe quem gosta de comer um pão quentinho? O nosso intérprete de Libras, Luiz Fernando, que vai estar com a gente em todo o programa de hoje, viu? Luiz, obrigada pela sua parceria mais uma vez aqui no programa, viu? E aqui no estúdio eu recebo a Tatiana de Souza Sandoval, que é padeira artesanal. Tatiana, muito bem-vinda ao Estação Mercado, viu? Tudo bem. Tudo certo e você? Tudo. Já comeu seu pão hoje, seu cafezinho? Ai, que delícia. Daqui a pouco, né, já vai, ó, 4 horas da tarde, a gente já vai caminhando para o outro café, né? Sim. Tatiana, me conta, você é uma das pessoas que entre tantas, né, eu também acho que me arrisquei, mas não deu muito certo, que começaram durante a pandemia a fazer pão em casa, né? Queria saber que você contasse para a gente como é que foi esse processo, porque você é nutricionista de formação, né, certo? Sim, eu sou nutricionista. Eu já fazia pães com a minha avó, né, bem antigamente, aqueles pães de casa, e sempre tive esse lado de estar com a avó, com família, esse lado afetivo, né? E com a nutrição aliada à alimentação, né, acabei fazendo a Nutrilove Cook, e aí eu comecei na pandemia realmente a empreender. Já fazia pães antigamente nos hospitais, para amigos, para familiares, onde eu trabalhava, e aí com a pandemia, com a vinda do meu filho, eu achei, assim, apaixonei pela fermentação natural, e aliada a isso, né, acabei sendo a, fazendo o empreendedorismo, né? E começando a trabalhar e fazer os pães artesanais. Você já fazia bem antes da pandemia, né? Sim. Muita gente começou durante a pandemia, mas você já começava bem antes com a sua avó, né? E aí eu queria saber, como você falou, que você já fazia isso bem antes, né, e você morava em São Paulo, você fazia a venda, né, em São Paulo. Eu queria saber por que você resolveu seguir nesse ramo de produtos saudáveis, principalmente nos pães, né, a partir da fermentação natural, Tatiana. Eu sou mineira, né, e assim, em Minas, onde eu morava com a minha avó, com a minha família, eles têm muito hábito de ter horta em casa, criar galinhas, né, e ter uma alimentação mais saudável. Então, desde pequena, eu já venho com isso e levei pra São Paulo pra ter uma alimentação saudável. E como eu comecei a fazer a nutrição, eu acabei aliando isso e fazendo pães artesanais. A gente tá colocando as imagens aí, ó, lá, que coisa mais linda. Com o boom da fermentação natural que teve, né, apaixonei por essa forma de fazer esses pães artesanais e aliado junto à nutrição, colocar alimentos como pães, como beterraba, como alimentos que não têm corantes e não têm aditivos dentro do pão e vender com essa forma de afetividade, carinho e amor pra ter outras famílias também, ter esses pães, esse carinho, cuidado com a alimentação que tenho também pelo meu filho. Sim, a gente tá vendo um pão preto, né, que é um carvão ativado. De carvão ativado. E ali os benefícios do carvão ativado com o pão de fermentação natural. E aí, com isso, tem uma qualidade de vida melhor, né. E em São Paulo, com a correria, eu não tinha isso. E aí, quando eu vim pra São José com o filho, tudo, eu pude ter uma qualidade de vida melhor, pude ter atenção mais ao alimento, atenção à comida e começar a aprender isso, né. E a ter uma profissão de verdade, que hoje é a padeira artesanal. Exatamente. Isso é microempreendedora, né. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Já tá dando fome, viu, Tati? Olha, Tatiana, dando fome aqui nesse programa, mas vamos lá, vou seguir firme aqui. A gente vai continuar o nosso papo daqui a pouquinho sobre esse mercado de pães artesanais, principalmente. Mas eu vou chamar uma outra apaixonada por pães, principalmente se for artesanal, viu. É, isso mesmo. A repórter Dani Rivas conversou com um microempreendedor, que também, como a Tatiana, que tá aqui comigo, começou a fazer pães artesanais em casa pra consumo próprio. É com você, Dani. Conta tudo pra gente, viu. Como é que é esse mercado. Conta tudo que o nosso convidado vai nos trazer aí. É isso mesmo, Fê. Olha só, quem gosta de pães, assim como eu, vai ficar com água na boca. Atenção, imagens fortes. Eu tô aqui agora com o Paulo Balde, que é empreendedor nesse ramo. E ele começou a mexer com pães em 2020, em plena pandemia. Não é mesmo, Paulo? Muito obrigada por nos atender. Você começou por necessidade ou não? Você já tinha familiaridade com o processo dos pães? Olá, agradeço pelo convite, pela oportunidade. Então, eu comecei na pandemia desenvolvendo o Levan, fermentação natural. E era curiosidade. Como tudo parou, eu tive a oportunidade de ter um tempo e comecei a fazer os pães para mim em casa, divulgar em redes sociais. Aí começou familiares, amigos, a fazer pedidos. E isso acabou virando um negócio. E hoje eu empreendo aqui na cidade, trabalhando com a fermentação natural. Você falou do fermento Levan. Fala qual que é a peculiaridade dele. O que ele difere para os demais? Então, o Levan é um fermento natural, à base de água e farinha. Ele acaba sendo mais digestivo para o organismo. Ele tem um baixo índice glicêmico. E também, com isso, a absorção para o organismo acaba sendo mais leve. Ele acaba sendo um pão um pouco mais ácido. E, Paulo, todo esse processo é muito detalhe, né? Mas cada detalhe faz toda a diferença depois para o seu produto final, né? A parte de conservação mesmo, que é em torno de 24 horas. É, então, a fermentação, ela leva em torno de 24 horas entre fazer o pão e finalizar. E aí, o que acontece? O controle de temperatura para o pão, isso faz a diferença no produto final, a qualidade também da farinha, de todos os outros produtos que são usados na fabricação. Ah, legal. Você estava falando rapidamente que muitos dos seus clientes congelam o pão depois, né? Então, pode fazer isso, não tem problema depois no resultado final? Então, eu tenho clientes que já me dão esse feedback falando sobre congelar. Eu mesmo não trabalho com o pão congelado, só fresco. mas o feedback deles é que foi positivo, sim, que deu certo por não consumir o pão e também não perdê-lo tão rápido. Sim, sim, justamente por ser, pelo fato de ser fermentação natural, né, gente? Ele acaba durando menos. Mas, então, é isso. Olha, o Paulo, gente, ele é MEI, então, você que, de repente, está aí pensando é um sonho antigo de abrir um negócio, você pode, deve entrar em contato com o Sebrae para você pegar alguma consultoria, buscar informações, se qualificar para que o seu negócio tenha vida longa, não é mesmo? Inclusive, o site do Sebrae vai estar aparecendo aí no seu vídeo. Então, é isso, Fer. Imagens fortes, né? Para quem gosta de pão, para quem está com aquela fominha, voltamos com você no estúdio. Muito bom, Dani, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, pelo seu convidado aí também, com esses pães maravilhosos. Ó, vamos de dica do Sebrae, a gente está falando do Sebrae aqui, ó. Quem é MEI, será que precisa de licença da vigilância sanitária? Será que sim? Olha só, ó, conforme resolução do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, o microempreendedor não precisa de licença sanitária, viu? Ao fazer o cadastro, automaticamente o empreendedor assume a responsabilidade de conhecer e cumprir a legislação sanitária. Então, não precisa de licença, viu? Muito obrigada, viu, Dani, Paulo, mais uma vez. Tatiana, voltando aqui, isso é bacana, né? Você que é MEI, né? E ter essa liberdade, né? Não ter essa preocupação, né? Dessa questão da vigilância sanitária, né? Aproveitando, né, como você falou, você é microempreendedor e tem um filho, né? Eu acredito que isso foi uma alternativa que você encontrou para ter essa autonomia, do trabalho em casa, certo? Sim. Como em São Paulo, quando morava, era muito corrido. E aí a gente acabou com a pandemia e com o filho pequeno, a gente acabou buscando uma qualidade de vida. E nessa qualidade de vida, eu achei melhor ser uma empreendedora, porque eu consigo aliar a maternidade de ficar com o filho e ser essa empreendedora, ter uma estabilidade financeira e conseguir auxiliar, né? O MEI, ele tem isso. Você consegue ter esse jogo de cintura, você consegue ter o seu horário, você consegue ter uma maior qualidade ao cuidar do seu filho, ao mesmo tempo trabalhar. Então, você faz o seu horário, né? Exato. Então, fica mais fácil do que ter CLT, do que ter aquele horário que você entra e sai. Então, fica mais viável hoje cuidar, né? Do nosso filho. Uma liberdade, né? Uma liberdade. Nossa, é maravilhoso, é isso. Tati, a gente vai continuar aqui ainda no segundo bloco, tá? Fica aqui comigo, a gente vai fazer só uma pausa aqui no nosso papo para chamar o intervalo. Então, você que está aí nos acompanhando, fique com a gente, porque já já tem mais aqui no Estação Mercado. A repórter e padeira por um dia, Vanessa Nascimento, encarou o desafio de fazer um pão francês em uma padaria da cidade. Você assiste mais um episódio do Job do Dia daqui a pouco. Não saia daí! O Estação Mercado está de volta e hoje, no programa, destaque para o setor de panificação, que movimenta e muito a economia do país, viu? Olha só, atualmente são mais de 70 mil padarias espalhadas pelo Brasil e a estimativa é de que 41 milhões de pessoas frequentam diariamente esses locais, viu? E sabe quem sempre não perde a oportunidade de tomar um café numa padoca? É a Vanessa Nascimento, claro! Mas hoje, ela não está de cliente não, viu? Ela encarou o desafio de ser padeira no Job do Dia. Vamos ver? Fernanda, eu não sei você, mas eu amo tomar um cafezinho com aquele pãozinho bem quentinho, manteiga derretendo, sabe? Pois é! E o Job do Dia de hoje eu serei padeira por um dia. Estou numa padaria aqui em São José quem vai me receber é o Euclides e vai me ensinar como fazer um pãozinho bem gostoso. Quer dizer, eu espero que saia bem gostoso, né, Fernanda? Vem comigo! Fernanda, o Euclides já está aqui, estou de avental, toquinha, mas tem uma coisa, padeiro não usa luva, né, Euclides? Não, porque a gente pode se machucar na hora de mexer na maceira. Mas tem uma coisa que eu já comecei errado, Fernanda, estou de esmalte, então a gente vai fazer uma quantidade menor que não vai ser comercializado, né, Euclides? Então só a gente vai experimentar o pão mesmo. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, primeiro vamos começar pesando a farinha. Quanto eu tenho que pesar aqui, Euclides? Vamos colocar hoje na balança dois quilos de farinha. Dois quilos de farinha, aqui deu um quilo e setenta, são mais ou menos duas dessas, são dois quilos de farinha. A gente vai fazer o pão francês, o queridinho dos brasileiros. Está ótimo. Pode passar um pouquinho? Agora a gente vai colocar a química, o melhorador, Melhorador, o que é melhorador? Esse aqui, ele ajuda a massa a ficar na câmera fria e permanecer o padrão normal de crescimento dele, entendeu? Então ele vai, você vai colocar o melhorador, esse pão vai aguentar até amanhã na câmera fria. É como se fosse um conservante? Como se fosse um conservante. Tá, qual a quantidade? Esse aqui vai um por cento em cada quilo de farinha. E como que eu faço essa medida? Você vai colocar 20 gramas. 10 gramas? Você pode colocar direto, aqui direto? Isso. Agora o sal é 2%. Quanto de sal? Seria 40 gramas. 40 gramas. Então aqui, ele está me fazendo fazer conta, Fernanda, eu não sei fazer conta. Aqui tem 2,20 kg, eu tenho que deixar com quanto? Aqui você vai colocar até 2,60. tudo isso de sal mesmo? É. Perfeito. E o medo de calcular errado? Então, para fazer o pão, ingredientes, é trigo, sal e água, né? Se fosse fazer em casa, o pão antigamente era só isso. Isso, e o fermento, né? E o fermento, daqui a pouquinho, depois que a gente bater. O pão francês, ele vai 60% de água. Então agora, 60% de água, eu vou pôr água aqui para a gente bater. Mas eu vi que você tem um segredinho, ele coloca gelo na água, por quê? Sim, porque a amaceira, ela vai demorar um pouco para fazer esse processo de ponto de véu da massa. Então, pode ser que ela esquente. Colocando gelo, ela não vai ter esse problema. Ah, então eu vou pegar a água. Qual que é o segredo dele ficar crocante? É o amor do padeiro mesmo. Ah, é? Eu espero que o meu pão tenha bastante amor. Bom, Fernanda, você e quem está em casa deve estar se perguntando o que é o ponto de véu, a gente vai ver agora esse ponto, se é que chegou. Esse é o ponto de véu. É um véu que ele fica transparente, né? Isso, você pode até bater nele que ele não vai estourar. O meu está rasgando tudo, mas é falta de prática de abrir, né? Então, vou tirar a massa daqui e levar para a mesa e a gente vai fazer os pãezinhos agora, né? A massa está aqui. Como nessa padaria tudo é bem automático, tem um modelador, né, Euclides? A gente vai cortar aqui um pedaço da massa porque ela tem que ter 2,1 kg para fazer os pãezinhos todos com 70 gramas, né, Euclides? Depois que descansou a massa, ela ficou desse jeito, a gente abriu... Como chama isso daqui, Euclides? Agora a gente abriu ela para a gente dividir a massa. A gente vai dividir nos pãezinhos no tamanho dele, né? Isso a gente chama divisora. Divisora. Você vai baixar até o final, vai dar uma forçadinha nela. E em partes iguais, pura matemática, eu achando que vinha fazer pão e não ia precisar fazer matemática, um por um eu vou passar os pãezinhos. Tem uma técnica aqui também, ó, tem que puxar e colocar ele compridinho. Aí ele já sai enroladinho assim, ó, e eu coloco na assadeira. Aqui tem um segredinho, Vanessa. Qual que é o segredinho? Essa dobrinha aqui, ela tem que ficar para baixo na assadeira, porque senão ela desenrola todo o pão. Ah! pão na forma para assar, mas o pão francês, ele tem aquele corte característico dele, né? Ele sai automático do forno assim ou a gente faz antes? Não, a gente faz o fio nele. Então, é nesse momento que a gente faz? Não, e agora ele tem que esperar crescer. Então agora a gente vai esperar ele crescer e dobrar de tamanho. Fernanda, agora o segredo do pão francês. Se a gente colocar para assar assim, ele vai ficar todo redondinho, né? Pão careca. Pão careca. Quase aquele pão doce, né? De leite. Isso, exatamente. Mas a gente quer o francês. Então o Euclides falou que eu vou fazer um risquinho bem levinho, né? Assim mesmo? Bem de levinho para poder riscar. Eu vou riscar todos esses pães e vou levar para o forno. Agora eu vou colocar aqui no forno. Euclides, quanto tempo de forno? 20 minutos. Bom, Fernanda, agora a gente tem que esperar os 20 minutos, né? E como eu te falei, não vou te deixar aí esperando. O editor faz aquela mágica e daqui a pouquinho o pão está pronto. Fernanda, que canseira, viu? Mas vale a pena. Olha essa perfeição. Olha que coisa mais linda. Você não tem ideia do cheiro que está isso daqui. Meu dia de padeiro foi muito bom. Euclides, leva o jeito você, padeira? Está contratada, Vanessa. Estou contratada? Agora, o processo todo para quem está em casa, praticamente 10 horas, 12 horas para fazer todo o pãozinho, né? O processo todo do pão é mais ou menos esse horário. E o que você mais gosta dessa profissão? Quando você vê a pessoa comendo pãozinho, qual que é a sensação? Olha, quando eu levo um cesto desse tamanho para frente e vende tudo. É um orgulho, né? É muito orgulhoso. Fernanda, eu encerro o job do dia por aqui. E, ó, dessa vez eu tenho que te agradecer porque esse cheiro está maravilhoso. Tchau, tchau. Até o próximo Jovem do Dia. Muito bom, Vanessa e Euclides. Muito obrigada pela participação de vocês. Vanessa, ó, churrasqueira, padeira, olha, parabéns, viu, Vanessa? Está caindo, saindo bem, viu? Um pãozinho lá em casa mais tarde, viu? Estou esperando. Tati, vamos voltar aqui um pouquinho para o estúdio. Como você, as máquinas, né, tudo, dá uma baita ajuda, né? No seu caso, é tudo na mão, tudo feito em casa, mas em breve, né, ainda esse ano você quer abrir esse empreendimento, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Até o final do ano você está planejando, então, sobre esse espaço, né? Você quer ter um local de venda. Eu queria que você contasse sobre as suas estratégias e planejamento para a realização, né? Esse próximo passo aí na sua carreira. Como uma microempreendedora, né? A gente tem que começar aos poucos, então, eu estou começando a aumentar os clientes, depois os clientes agora compraram o maquinário, né? E depois, futuramente, até o final do ano, a gente vê um espaço, um local para ter uma padaria, né? Para ter a Nutro Love Cook. Aham. Não, e outra, você... É 400 clientes, né? É muita coisa, né? É muita coisa. São 400... Não, 400 clientes você tem hoje e por mês você produz 100 pães, né? Mais ou menos... Não, por mês... Por semana, eu tenho mais ou menos de 50 a 100 clientes. Então, para aumentar isso, a gente precisa agora no final do ano sair da casa, né? E ir para um ponto comercial. Sim. E o filhote, como é que fica nessa história? A gente vai ajeitando, né? Sempre vai a gente dar um jeitinho. Sim. Tati, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, viu? Mais uma vez, sucesso nesse novo empreendimento. Obrigada. E volte aqui para contar para a gente como é que está sendo, tá bom? Você está sempre bem-vinda que é o Estação Mercado porque a gente está aqui para ajudar. Da próxima eu trago um pãozinho. Ah, então tá bom. Combinado. Tá ótimo. O pessoal aqui do estúdio, todo mundo aqui, a equipe toda, vai ficar muito feliz, viu? Combinado. Obrigada por sucesso, tá? Muito boa sorte para você, viu? Gente, é isso, viu? A Tati fica por aqui, mas a gente continua falando desse mercado de panificação depois do intervalo, tá? Veja o que você vai ver ainda aqui no programa. Na volta do intervalo, você vai conhecer a história de um dos melhores padeiros do Brasil, segundo uma reconhecida revista de panificação do país. É já, já. Voltamos com o programa que está atiçando o estômago de quem nos assiste. Vocês já viram, tem um convidado aqui. Porque chega essa hora do dia e dá uma vontade de comer um pão fresquinho com o café da tarde, não dá? Quase quatro e meia da tarde, já dá uma vontade, não é mesmo? Eu vou matar essa vontade daqui a pouco, depois do programa, com certeza, porque eu já estou com fome. E agora eu recebo aqui no estúdio um dos mil melhores padeiros do Brasil de 2023 e 2024 pela revista Panificação Brasileira, Caio Pâmio. Caio, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu falei certo o seu sobrenome? É Pâmio. Pâmio. Aí, já errei, tá vendo? Tá tudo certo. O nosso diretor já mostrou você antes, tá tudo certo. Faz parte, né? É isso, ao vivo, o programa ao vivo é assim mesmo. É assim. Caio, bem-vindo. Parabéns, primeiramente, pela premiação, viu? Obrigado. E a gente está aqui para ajudar quem quer entrar nessa área. Você já é diferente dos outros, né? Que começaram. A Tati começou com a família, como você também, né? Já tinha uma certa paixão por essa área de gastronomia, né? Tudo. Você está na área já há 10 anos, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi trabalhar, né? Seu sonho foi sempre trabalhar na cozinha, principalmente na área de confeitaria, mas aí mudou, né? Como é que você entrou nesse mercado de panificação e sendo hoje chefe padeiro, né? E um dos melhores aí do Brasil. Me conta. É uma profissão que quem gosta se apaixona de primeira. Então, desde quando eu entrei na confeitaria que eu fiz o meu primeiro pão, ali foi a certeza maior da minha vida. É isso que eu quero fazer e foi um resultado muito grande que hoje eu estou aqui. Foi o prêmio e tudo mais. Então, é bem desafiador, é bem competitivo, mas a área precisa de profissional. É uma área que abrange muito e precisa de muita gente. Então, quem quer e faz com carinho chegar lá. E com muito carinho. A gente vai passar daqui a pouquinho umas imagens, nosso diretor vai colocar aí para vocês, viu? As imagens do Caio em ação. Caio, a internet, né? Como a gente sempre fala aqui no programa, foi um aliado nisso da sua carreira, né? Então, eu queria que você contasse, ó, a gente está colocando umas imagens que você publica no seu Instagram, dos pães, você fazendo, a coisa mais linda. Queria que você, como é que você lidou com esse público no digital, né? Principalmente, quais estratégias que você conseguiu colocar aí para desenvolver esse marketing digital, né? E a venda também, né? Dos seus produtos. É, a estratégia é muito simples. É você fazer aquilo que o pessoal tem vontade. O pessoal está com vontade de comer pão, de ver pão, você tem que divulgar aquilo. Então, as redes sociais é muito aliada na questão de quem está dentro da cozinha. Porque, querendo ou não, toda hora a gente está com fome. Então, se você souber postar aquilo que o pessoal está querendo, é sucesso na certa. É muito... Parece simples o que eu estou falando, mas se você conseguir instigar, da mesma forma que o pessoal tenha vontade de comer o pão, você mostrar aquilo para a pessoa, a internet flui normalmente. E aí, ganha um prêmio, né? Olha aí. Como é que foi ganhar, Caio, esse prêmio, né? Ganhar os prêmios, gente, de padeiro destaque do ano de 2023 e um dos mil melhores padeiros do Brasil de 2023 e 2024 pela revista Panificação Brasileira. Os prêmios estão aqui. Gente, olha, que maravilha saber alguém da nossa região, né? Que tem esse prêmio. Como foi? Eu acho que é a coração de muito trabalho. É muita dedicação. A gente trabalha dentro de coisas. A gente sabe que a gente passa 8, 12, 16 horas e quando você olha para trás, que você ganha um prêmio e você vê que você foi reconhecido, não existe maior gratificação do seu serviço. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. Então, o Vale, a região precisa disso. É uma região que abrange muito e a gente vai trazer mais prêmio para a região também. Ai, por favor, Traga, aí você vem aqui contar para a gente. Com certeza. E como é que ele dá com a família, com tudo isso? A sua esposa também, né? Minha esposa é confeiteira. Confeiteira. O grande sucesso, o meu maior sucesso é ter sempre uma mulher do seu lado. Ela nunca é na frente e nunca atrás. Ela sempre está do seu lado. Eu falo, eu falo. É, e ela... O boom das redes sociais foi por conta dela e o sucesso de querer... Ela que instigou as redes. Olha que... Eu era meio travado, era tímido, né? E ela falou, não, posta, vamos lá. E dado isso, a gente conquistou muita coisa na vida. Muita coisa mesmo. Desde prêmio, empresas indo atrás da gente e a visibilidade. Sim. Que hoje em dia precisa ter nas redes sociais para você conseguir alavancar muita coisa para você também. E curso, especialização, tudo também, né? Tudo. Para você ter esse diferencial, fazer pães diferentes. Você fez? Chegou a fazer? Eu fiz cursos, eu vim de São Paulo, de São Paulo eu trabalhei no Hotel Cinco Estrelas, fiz curso com os franceses. Há a área que você precisa ter muitos estudos. Você tem que sempre pensar que nunca é só aquilo. É você chegar para você aprender cada vez mais. É isso. Nunca deixar de estudar, se atualizar sobre o mercado, viu, gente? Que aí, ó, ganha um prêmio desse. Já pensou ser um dos melhores padeiros do Brasil? Parabéns, Caio. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. o Caio está aqui com os filhos, esposa. Muito obrigada pela presença delas aqui também. Estão nos bastidores aqui acompanhando o programa. Viu? Parabéns, mais uma vez. Sucesso, viu, na carreira de vocês, da sua esposa, de todo mundo. Muito obrigado. Gente, é isso. Estação Mercado chega ao fim de mais uma edição. Eu, o Luiz Fernando, nosso intérprete de Libras, que ficou com a gente durante todo o programa e, claro, toda a equipe da TV Câmara, agradecemos a sua companhia aqui, viu? Durante a semana, a gente continua se vendo pelas redes sociais no arroba TV Câmara SJC. Até o próximo Estação Mercado. Tchau. Tchau. Tchau.